Meus amores, estamos aqui mais uma vez. Tudo bem? Tudo certinho com vocês? Sou a professora Anne do segundo ano e agora a gente vai falar de gramática. Vamos lá? Estão com material em mãos? Lugar silencioso, tranquilo, tudo certinho para acompanharem a aula, né? Espero que sim. Então vamos lá. Vocês lembram que na aula passada a professora falou um pouco sobre algumas consoantes, não é? Nós já vimos a letra B, C, D, F, G, H, J. Agora nós vamos ver as consoantes do dia que são M, N e P, ok? Tudo certinho? Olhem só, no livro de vocês tem um trava-línguas. Vocês sabem o que é um trava-línguas? Lembra? Trava-línguas, gente, é um desafio. Onde a pessoa tem de falar o mais rápido possível alguns versos que tem muitas palavras parecidas. Aí a pessoa acaba aqui travando, enrolando a língua. Por isso o nome trava-línguas. Aí diz assim, Maria mole é molenga. Se não é molenga, não é Maria mole. Olha só. Bora tentar falar rapidinho? Vamos lá? Maria mole é molenga. Se não é molenga, não é Maria mole. Ah, eu consegui. Muito bem. Eu quero ver se vocês aí de casa também vão conseguir. Vocês sabem, meus amores, que durante as nossas aulas das consoantes, a gente vai aprender palavras novas, algumas que vocês já conhecem. Quem sabe o que é uma Maria mole? Alguém já comeu Maria mole? Gente, é uma delícia. Aproveitem que vocês estão em casa com a mamãe. Quem sabe vocês não olham a receita de uma Maria mole? E fazem aí em casa vocês juntos. Vai ser bem legal. Eu já comi, já fiz lá em casa também. Gostei, tá bom? Então assim, nessa trava-língua que tem aí no seu livro, tem uma letrinha, uma consoante dessas aqui que sempre se repete. Quem foi que observou qual é a consoante que sempre se repete? Bom, vamos lá. Isso, a letra M. A letra M, a consoante M, se repete várias vezes aí nos nomes. Maria, no nome mole, no nome molenga. Isso, muito bem. Então, aí no seu livro de caligrafia, depois no final da aula você vai viajando e vai ver qual é a atividade que você vai ver. Vocês vão treinar a escrita dessa letra também, tá? Vai ter textos e, ó, lembrem-se, a escrita começa de cima, de cima para baixo, da letrinha M, tá certo? Essa, meus amores, é a família silábica da letra M. Má, mé, mi, mó, mu. Cada sílaba, ela pode aparecer em palavras e também pode formar novas palavras. Por exemplo, o má, lembra o animalzinho que tá aparecendo aí na imagem, né? O macaco. Isso mesmo. E aqui eu tenho várias outras palavras também que começam com a letra M. Nós temos o mágico, tem o medo, tem a metade, nós temos também a mesa. Opa, vamos lá. E aí na sua casa? O que que tem aí pertinho de você que inicia ou que tem a letra M? Bora lá? Vamos dar uma olhadinha rapidinho? Isso mesmo, deve ter alguma coisa aí com a letra M. Um objeto que vocês sempre levam para a escola, a mochila. Isso, a mochila. Então aqui, ó, vocês estão observando algumas palavras que tem com a letra M, que é uma das nossas consoantes do dia. Mais à frente tem essa imagem bem legal, que fala de um tucano Nuno. Olha só como é que ele diz aqui a história. Nuno era um marinheiro. Nuno é um marinheiro que vive a navegar e leva o seu tucano com ele para o mar. Vai navegando, vai no mar de norte a sul. Navega marinheiro o oceano azul. No texto que eu acabei de ler, também tem a letra N várias vezes. E mais embaixo na imagem, vocês vão ver a família silábica dessa consoante. Juntando com as vogais, nós temos as sílabas. Na, né, ni, nó e nu. Certinho? E aí você vai ver o traçado, como eu havia dito para você, ó. Começa de cima, ó, de cima. Aí desce e vai. Tia, eu posso começar o N daqui? Claro que não. Porque aí quando você for começar daqui, o N não vai ter o mesmo jeitinho, ó. Sempre de cima para baixo, tá certo? E a outra letra que a gente vai ver hoje é a letra P. A letra P, ela tem, assim, algumas palavras também que pode ter aí na sua casa. Tem um brinquedo que eu gosto também, que o meu filho usa muito, que é a peteca. Quem já viu aí uma peteca, né? Os meninos devem ter em casa. Então, assim, todas as vezes que a letra P aparece nesse texto, eu quero que vocês, a Tiane vai ler aqui. E todas as vezes que eu pronunciar a palavra com a letra P, você, ó, bate palma. Para a gente ver depois quantas letras P, quantas palavras tem com a letra P aqui nesse nosso texto. Diz assim, ó, tem na pipa, tem na pipa, tem na panqueca e no palmito. É a segunda do apito. É a primeira do palito. Ela está no penadinho. Ela está na pá, no pé, no pão. Mora no papacapim, na pipoca e no pilão. Ai, tia, até se enrolou agora. Depois que a gente finaliza a aula, você pode fazer esse exercício em casa também. Para o texto lá, o vídeo, bem no texto, e você pode, ó, bater as palminhas sempre que aparecer a letra P. Vai ser bem legal. E agora nós temos a família silábica, né? Que não pode faltar. Pá, pé, pi, pó, pu. Com a letra P. Pá de palito, papagaio. Pé de peneira. P de pirulito. Pó de poeira. Pú de pudim. Ai, quase que eu não lembro do pudim. Então, agora, não pode faltar o nosso desafio, né? O que é, o que é? Eu quero que vocês me digam as respostas dessas adivinhas. Lembrando que as respostas são palavras iniciadas com as consoantes que a gente viu na aula. Lembram quais são? Letra M, N e o P. Então, cada uma dessas respostas vai se iniciar, a palavra vai se iniciar com uma dessas consoantes. Primeiro adivinha, prestem atenção. É tirada das florestas, muitas vezes de um modo que prejudica a natureza. E é usada para fazer móveis. Será que alguém acertou? Sabe o que é? Então, calma aí. Depois a gente vai ver a resposta. Está no céu azul e é branquinha como algodão. Ah, essa é fácil. Acho que vocês já sabem a resposta. E a outra diz, posso ser de todos os tamanhos. Preciso de um ventinho para brincar no ar. Ai, professor, o que será? Vamos lá. A primeira, eu vou mostrar aqui algumas imagens. E se vocês não conseguiram adivinhar ainda, vão tentar pelo menos associar. Olha só, eu tenho a madeira, a pipa e a nuvem. Onde cada uma dessas imagens se encaixa lá na nossa adivinha? Vamos ver. É tirada das florestas e muitas vezes de um modo que prejudica a natureza. E é usada para fazer os móveis aí da sua casa também. A mesa, o guarda-roupa. Quem acertou? Isso, acertou quem falou madeira. Então, a madeira é a resposta da nossa primeira adivinha, que começa com a letra M. Muito bem. A outra, está no céu azul e é branquinha como algodão. Quem lembra lá do desenho que eu mostrei? Qual será? Será que é a nuvem? Ou será que é a pipa? Ah, acertou. É a nuvem. E a outra diz, posso ser de todos os tamanhos e preciso de um ventinho para brincar no ar. Olha só, só falta quem? A pipa. Então, a resposta da nossa adivinha é a pipa, que começa com a letra P. E aí, meus amores, gostaram da aula de hoje? Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho a nossa gramática, as nossas consoantes. Não esqueçam de olhar a nossa agenda na plataforma, tá certo? Um forte abraço. Obrigada pela atenção de vocês e até a nossa próxima aula. E aí, meus amores, gostaram.